Música Fala aí galera, estou no Miami, se atuarem hoje, toda a família aqui, vou tentar mostrar um pouquinho do show pra vocês aí Música 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 Aqui as pessoas que sentam próximo já é avisado que já são molhados, todo mundo que senta aqui pertinho já sabe que tem a possibilidade de ser molhado Hoje eu estou com a família inteira aqui galera Música Música Hoje minha filha está grande agora eu estou aqui, me e vão também, me lembra, aqui de Medellin Mateo office do estilo da minha coisa Música 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 Então eu estou aqui embaixo O show pra vocês. Provavelmente o Memória também. É divertido, todo mundo sabe que vai ser molhado. Ninguém tá procurando pelos frutões aqui não. Obrigado. 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 E aí galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal.